No programa Saiba Mais, desta semana a gente vai tratar sobre o direito à acessibilidade. E para falar sobre esse assunto eu vou conversar agora com o advogado Bruno de Grazia. Dr. Bruno, quando a Constituição brasileira passou a garantir os direitos às pessoas com deficiência? A nossa Constituição de 67, ela tinha uma defesa muito incipiente dos direitos fundamentais como um todo. A partir da Constituição de 88, com base inclusive em decisões internacionais, em documentos internacionais produzidos pela ONU a partir de 1975, a Constituição de 88, ela torna expressa uma série de direitos e garantias para as pessoas portadoras de necessidades especiais, para não só que elas se incluam, mas para que elas jamais se sintam excluídas. Quais são os direitos básicos da pessoa com deficiência? A Constituição, ela assegura uma vedação a qualquer tipo de discriminação, seja em termos salariais ou de tratamento. Ela assegura que essas pessoas, elas tenham acesso privilegiado a cargos e empregos públicos. Ela permite também, ela assegura que essas pessoas tenham acesso a logradouros públicos. Então ela determina adaptação e construção de prédios já adaptados. E ela determina também um tratamento diferenciado em matéria de benefícios previdenciários. Quais são as principais políticas de proteção ao deficiente garantidas pela Constituição Federal? Essencialmente o que a Constituição assegura é a questão da inclusão, né? A partir do momento em que ela permite que essas pessoas, elas tenham acesso privilegiado a cargos e empregos públicos. E ela impede a exclusão quando ela determina que os prédios todos sejam adaptados. Ou seja, a ideia é justamente consagrar a igualdade para que as pessoas não se sintam excluídas, para que elas não tenham que ser incluídas. Mas, eventualmente, aquelas pessoas que tiverem sido excluídas, elas possam se incluir, se entrando no mercado de trabalho e tendo condições de subsistir. Quais os princípios que norteiam o direito à acessibilidade? São dois princípios básicos que sustentam o direito à acessibilidade. Um é o princípio da dignidade da pessoa humana. O outro é o direito à igualdade, o princípio da igualdade. O princípio da dignidade da pessoa humana, que foi alçado a princípio pela Constituição de 88, justamente nessa mudança de paradigma da Constituição de 67 para a Constituição de 88, que privilegiou os direitos fundamentais. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele vai servir como uma lente para que nós possamos enxergar toda a Constituição. E o princípio da igualdade, que se trata de tratar desigualmente os desiguais na proporção das suas igualdades, também consagra o direito à acessibilidade. É você permitir àquelas pessoas que, eventualmente, não tenham as mesmas condições, que elas tenham as mesmas oportunidades. O que estabelece o princípio da reserva do possível? O princípio da reserva do possível nada mais é do que uma desculpa para o Estado não agir, não cumprir o que a Constituição determina, em razão de dificuldades orçamentárias, de impossibilidades orçamentárias. E cabe, justamente, ao Judiciário verificar se se trata realmente de uma dificuldade ou de uma impossibilidade orçamentária. Porque o princípio da reserva do possível só pode ser aplicado quando o Estado realmente não tiver condições. Nós temos, ao lado do princípio da reserva do possível, o princípio do mínimo existencial. São princípios que estão em constante conflito. Então, cabe ao Estado assegurar o mínimo existencial e, na medida do possível, extrapolar esse mínimo existencial. E a reserva do possível deve ser vista com uma reserva muito grande pelo Judiciário, justamente para evitar que seja uma grande desculpa para o Estado deixar de cumprir a Constituição.